Música Oi gente, eu sou a Ana Júlia e eu sou a Ana Júlia, sejam bem-vindos ao canal Ana Júlia e eu sou a 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 Ana Júlia Santa E aí workforce A Ana Júlia e eu sou a Ana Júlia e eu sou a Ana Júlia e eu sou a Ana Júlia E assim tem os meninos que vão aceitar Pra ver até onde nosso bonequinho vai andar Então vamos começar Vamos tirar o empapá pra ver quem vai ficar com essa Empapá Então você já Empapá, 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 empapá Ainda vai ficar com essa bonequinha aqui E eu vou ficar com essa bonequinha Essa é a ideia Eu vou ficar com essa bonequinha E eu vou ficar com essa bonequinha Mas você está com essa bonequinha Então você vai ficar com essa bonequinha Eu vou ficar com essa bonequinha Quando você vai ficar com essa bonequinha Brotei aqui embaixo Um desculpa Vamos cá E aí, vai ter que faltar o meu concurso, que eu faço com vocês aqui. Número 100, tá bom? Número 100. Então eu vou fechar esse papadinho. É, vai me escogar. É, vai me escogar. É, vai me escogar. É, então, você vai fazer com a gente. Aí seria? Sim. Aí, isso aqui. Então, você falou, eu vou fazer com a gente. Então, vamos nos faz. Então, vamos nos faz. Então, você tem que estar aqui, não. Olha aqui, você pode ir lá, que você ouviu ele. Não, não. Vamos ver, vai. Vamos ver. Então, vamos para o número. Aqui, cinco. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. um patinho e fica de novo então nós vamos fazer um patinho a bolsa de quatro então ela vai para a minha estuda ai 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 nossa nossa que sorte ai ela vai dar um ai o meu chega a mesma coisa 2, 3, 4, 5 foi mesmo você colocou suas patinhas ela colocou 2 patas então parede 2 1 e aí 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 O que é isso? E ganhei! Gente, eu aparei na 24! Agora a gente vai fazer isso no rosto! Eu fiquei aqui na 24! Amigão, gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever no canal! Apertando as notificações para não perder nenhum vídeo! Deixar o seu like! E deixe nos comentários que vocês acham feliz também! Tchau! Tchau! Tchau!